Você tá bem? Não, de cueca ninguém vai entrar no meu carro, não. Como que você tá? Abra o carro. Não, de cueca não, vai botar uma roupa. Eu já tô de roupa, abro o carro, véi. Ah, é? Tá bom. Tá tendo a calção. Vai não? Não tá bom, então. Peraí que eu vou ser pior do que você agora, vou tirar tudo. O que foi, cara? Calma aí. Não seja por isso. Vamos, abre o carro lá, cara. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Tá nervoso? Como você tá? Pronto. Era bom se tivesse uma bota até no joelho, né? Pronto. Você vai andar com essa roupa? Vou, com tudo aberto. Tira essa roupa agora. Eu vou tirar, você tava de pra cá. Você vai tirar, você vai tirar, eu tirei. Não. Você vai tirar. Ah. Vambora, tira essa roupa. Ah, por que eu vou tirar? Tá muito curta, cara. Olha a frente dessa roupa. E eu não tô igual você, de que tava só de cueca. Tira essa roupa. Você não vai tirar essa roupa? Por que que eu vou tirar a roupa? O que que eu tô fazendo? Olha a roupa curta que você tá usando. Tira a roupa, cara. Não. Você vai me matar por causa disso? Não, eu não vou te matar. Vou te obrigar a você tirar. Tira a roupa. Tira a arma da minha cara. Tira a roupa, tira essa roupa, velho. Tira a arma da minha cara, pô. Tira essa roupa, vambora? Não, você tava de cueca. Eu tirei a cueca, olha a roupa que eu tô. Não, você sabe que eu não gosto e fico fazendo palhaçada. Tá de gracinha, por quê? Tá, vai, tira. Não vou ficar mais de cueca, não. Tira essa roupa. Tira a arma da mão, então. Tirei. A arma me assusta. Pô, vai ficar puxando a arma, por quê? Tira a roupa. Eu não tô fazendo nada. Tira a roupa, vai, tira a roupa. Eu demorei horas pra procurar uma roupa que convida. E vai, demorou horas e vai tirar rapidinho, vambora. Ué, bota na cueca, vou mandar pela cidade. Não, tira, tira. E vamos ver. Ah, você não trabalha certo, vambora. Não, não, para. Não, não, guarda a arma, guarda a arma. Tira a roupa. Eu tô conversando com, eu tô conversando com você na maior paz. Pra que você tá estressada assim? Se eu entrar alguém aqui dentro e você já com essa roupa, não vai dar legal, tá? O que que você vai fazer? Fala aí, pera aí que eu quero te ouvir. O que que você vai fazer? Eu vou pegar essa arma aqui, aí você não vai nem lembrar que ela existiu mais, se ela olhar pra você. Conta aqui pra mim, o que que você vai fazer? Tá pensando que eu tô brincando, velho? Tira essa roupa. Eu já falei que eu sou feminista e eu não aceito apoiar, não. Até não chegar um caminhão, nossa, mano. Tira essa roupa, vambora. Guarda essa arma. Tá. Ô, filho, você tá me ouvindo? Não, não adianta chamar o nosso filho, não, porque você tá no erro, pô. Você tá... Manda... Você decide, a sua mãe tem que usar essa roupa, não. Filho, seu pai tava de cueca, você não falou nada. Ela tem que ter o direito de se expressar. É isso, pô. Eu criei o homem, não foi o machista, não. Eu criei o homem, pô. Vai pra ali agora, filho. Vambora. O corpo dele é livre. Isso, filho. Dá lição de coral, né? Vai lá, tira essa roupa agora. Isso. O seu contato é assim, com um... Vai matar eu na frente do seu filho? Vambora, tira essa roupa. Eu criei o homem, eu não criei o machista. Vambora, filho, acaba com ele. Tu foi nem atacar. Para, filho. Para, para, para. Ela me bateu? Eu criei, eu criei. Não, deixa, não. Eu vou morrer. Eu vou dar tira, eu tô ficando maluco. Deixa, eu quero que a polícia venha. Eu quero treta. Tu foi nem. Filho, para. Eu ferei o seu herói. Vambora, essa família é muito estranha. Tira essa roupa, vai lá tirar a roupa. Eu criei, foi o homem. Tu pelou. Para, filho. Parei. Boa, filho. Vai lá tirar a roupa, vamos fora. Então, vai lá tirar essa roupa. Eu tirei a cueca, vai lá tirar a roupa. Não, mas por que você colocou a cueca, então, se você... Eu tava brincando, não tava, filho? Eu falei com ele, eu tava brincando. Ele tava ou não tava brincando, filho? Tava. Tava brincando, vai lá tirar. Tá, eu também tô brincando. Uhul, brincadeira. Eu já falei que eu não aceito que você bate em mim. Eu já falei que eu sou feminista. Tá, vai lá. Eu não vou tirar, cara. Essa roupa aqui tem nada de mais. Olha a frente, não tem nada de mais. O que tem aqui na frente da minha roupa? Fala aqui, bota um defeito em mim. Bate uma vetaninha, dá pra ver tudo, filho. É só não soprar, você vai soprar? Eu não vou soprar, você vai soprar? Eu não vou soprar, vai lá tirar a roupa. Eu também não vou soprar. Se eu falar de novo, vai ser o tratamento que vai ser pior. Para de querer ficar mandando em mim. Filha, dá um jeito no seu pai aqui, por favor. Já que você é o nome da família. E machista não tem jeito. Só matando, né? Matar. Você tá falando, filho? Terminei pra bater em criança. Só bate mulheres mesmo. Vai lá tirar a roupa, cara. Vai lá, vai vir gente aqui. Tá vendo? Vai lá tirar a roupa. Pera aí que tem uma lipial. Não, pior não. Nem começa. Nossa, filho. Boa, filho. Acaba com ele. Eu acerto, você não. Para. Acerta ele. Aí, ó, toma. Nossa, você queria. Ele tá fazendo de propósito. E aí, ó. E aí, ó.